Você tá do mesmo jeito, pô. Eu te venci aí, eu vou te dar um pouquinho mais de você. Eu só vou te dar um pouquinho mais de você. Eu vou te dar um pouquinho mais de você. Eu quero o rúbio. É, é, é. Não, é igual, é da mesma equipe. É, é igual. É, é igual. É, é igual. Eu vou te dar um pouquinho também aqui. Agora, sabe? Eu não sei se você quer. Eu não sei se você quer. É, é igual. Mas isso é uma coisa conceitualidade, alguns outros vocês ficam... Eu quero botar aqui atrás. Eu vou te dar um pouquinho mais de você ver um pouquinho mais da sua Walking Dead. Olha o Brasil mesmo aqui dentro 300 kg. Cara, por favor. mais um, mais um... só alguém vá, morrá-la aí, boa vontade Johnny, chega mais um colega aí pra ajudar vai jogar Obrigado. 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 É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá no final. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. É bem aqui e o outro lá no THEY. É um pé aqui e o outro lá na janela. É um pé aqui e o outro lá na janela. Boa! Bato! 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 Berlão! Berlão! É isso o canal! Bot definitively Вот! Isso o ... O que é uma coisa dessas corridas aqui, né, tem pedido, né, o que é legal, acho que é um, o pessoal tem que ser um, já garotinho. Não, agendado, ele ficou... ... ... ... O senhor conceda sempre a gente ligar, e aí a gente ligar para eles. A gente ligar, e aí a gente ligar, e aí a gente ligar, e aí a gente ligar. A gente ligar, e aí a gente ligar. A gente ligar, e aí a gente ligar e aí a gente ligar. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.